Amigos do Portal J124 Horas, bom dia! Amanhã do dia 10 de outubro, 10 do 10, um domingo. Gente, pior do que fazer um trabalho é ter que corrigir. Pior em todos os sentidos, inclusive no financeiro. Olha, depois daquela chuva que caiu na madrugada de ontem, inclusive derrubou os fios perto da casa, a gente sabia que ia ter outras consequências na cidade. Nós recebemos, circulando nas redes sociais, um vídeo de um rapaz injuriado e com razão, onde ele mostra aqui, ó, voltando dejetos. Eu não conheço esse rapaz, mas esse vídeo passou em vários grupos, ainda está passando. Eu não estou colocando áudio, porque o rapaz está tão injuriado que ele salta alguns nomes aí que não convém a gente publicar. Então, olha só, aí é o resultado do trabalho do reclutamento sanitário, que na hora que chove, volta todo o dejeto para as ruas e para os vasos sanitários. Nós não recebemos, nesse ano, nenhuma reclamação de residência, mas no ano passado recebemos de muitas. Inclusive, lá no conjunto, no conjunto Filadelfo, a gente fez uma matéria lá, olha aí a situação. Então, a gente sabe que esse trabalho do reclutamento sanitário está custando, não sei quantas vezes, mais do valor. Primeiro, pelo tempo que começou, paralisou, voltou novamente. Segundo, pelo quebre e remenda de ruas. A gente já registrou aqui a situação de uma rua inaugurada num dia, dois dias depois foi quebrada. É como se você fizesse, botasse um piso na sua casa, no local que logo em seguida vai fazer uma fossa. E agora, isso aí, conforme o rapazinho do vídeo, uma pequena chuva fez isso. Imagine quando vier um número maior, uma chuva mais forte. com a palavra, as autoridades responsáveis, para explicar isso aí, dizer por que está acontecendo, se foi falha da empresa, que ela responda, que ela corrija. Mas o que está acontecendo é que, antes de receber o serviço, as pessoas estão recebendo a conta, muito embora, segundo a GESPISA, não é obrigada a pagar, mas de qualquer maneira, fica aquele transtorno de ver o absurdo da sua conta. Entendeu? E o seguinte, o pior de tudo está aqui, esse transtorno de quando volta, quando chove, que volta todo o dejeto. Então, é realmente uma situação preocupante. Está bem aqui, olha só. O que está dizendo aqui? Rosilene Souza, bom dia, Aline e Raquel, Maria das Dores, Michele, só gente boa acompanhando a gente, Cândido da Maria. Então, gente, olha só. Com a palavra, as pessoas responsáveis pelo serviço aqui na cidade floreando. Pelo menos para explicar o que está acontecendo. Se houve precipitação de morador, que já foi colocando por conta, antes do tempo determinado, que seja explicado também. O que não pode é as pessoas estarem, com essa chuva, recebendo de volta, o que quer, longe de suas casas, e não ter nenhuma explicação em torno disso. Então, outras chuvas vêm. Outros problemas virão. A gente está se antecipando, não somente mostrando esse, como cobrando um posicionamento da empresa ou do poder público em relação a isso aí. Recado dado, um domingo abençoado para todos vocês. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Portal JC, 24 horas, com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.